Identifique a afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação seguinte. Se a questão é fácil, então, separa. Eu separo só o que é importante. Negação e sentão. Isso tudo é passo a passo. Negação e sentão. Ele quer a negação do sentão nessa questão. Sobre lei, volto. Negação do sentão. Então, ele quer o quê aqui, galera? Ele quer a negação do sentão. Beleza? Que é a negação do sentão. Beleza? Técnica R diz o quê, galera? Interpretar e agora resolver. Negação do sentão, você usa o mané. A gente usa passo a passo. O que é o mané, galera? Mantém e nega. O que é o mané? Mantém e nega. Mantém e nega. Então, olha só. Mantém e nega. O que você vai fazer? A primeira coisa que você faz quando nega o sentão é tirar o sentão e colocar o erro. Beleza? Tirar o sentão e colocar o erro. E agora a gente usa o quê? O mané. Mantém e nega. Mané, mantém e nega. O que é mantém? É manter o que está escrito. A questão é fácil e nega. Todos os candidatos acertam. Outra questão. Outra questão que tem o todo. Está vendo aí? Duas provas. Todas. Então, vai ser o quê? Pelo menos um candidato. Vou botar pelo menos um, né? Não acerta. Vamos ver se tem essa resposta? Pelo menos um candidato não acerta. A questão é fácil. Não. A questão é fácil. E pelo menos um candidato não acerta. Trabalho de letra B. Está aí. Para você ver. É isso que eu vou fazer. É isso mesmo. Tudo bom? No nosso curso, você vai ter toda a base. Por quê? Ah, eu não tenho base na matemática. Não tem problema. Você tem um módulo de matemática básica. Tem um curso só de matemática básica. Para você ir do zero ao almoçar. E, além disso, tem um curso de matemática para o TJ de São Paulo. Os todos que têm. Tem um curso de raciocínio lógico para o TJ de São Paulo. E esse aqui é o nosso dobradinho. Também tem um curso de português para o TJ de São Paulo. Ou seja, 40% da sua prova está aqui. 40% da sua prova está aqui. Beleza? Ah, se eu tiver dúvida. Aí você tem o suporte, o aluno, para tirar dúvida na aula de questões. Além disso, temos seis bônus. Bônus 1. ETP, o VUNEC. O que é isso? 700 de treinamento de prova. Você pega a prova e vai. A gente resolve a prova com você. E tem o SEXI VUNESP, de matemática e raciocínio lógico. É um curso de exercícios separado por assuntos. Além disso, você tem 14 simulados focados na VUNESP. Curso de provas resolvidas da VUNESP. Curso de exercícios da VUNESP. E aqui, a cereja do bolo. Será que vai dar tempo, Renato? Eu te falo que em sete semanas você sai do zero e fica pronto para gabaritar. Porque nós contamos um cronograma para o TJ São Paulo. Nesse cronograma, você mata o edital todo de matemática e raciocínio lógico em apenas sete semanas. Em sete semanas, você mata seguindo o nosso cronograma. O cronograma é assim. Dia 1, estuda essas aulas. Aí você vai no nosso site, na nossa plataforma, nas aulas de raciocínio lógico, por exemplo. Começa no raciocínio lógico. Dia 2, essa. Dia 3, essa. E eu fiz uma continha. Você acha que não dá tempo, galera? Ó, se você começar hoje com a gente no nosso curso, ou para hoje, eu vou dar conta de você começando segunda-feira que vem. Sabe qual dia você acaba? As sete semanas? 13 de julho. Cara, a prova é 8 de setembro. Sobram basicamente aí dois meses para você se organizar com os nossos cursos de exercícios, os nossos simulados, as nossas aulas e o curso intensivo. Por quê? Ah, eu não sei o que estudar na reta final. Estudo o curso intensivo. O curso intensivo é um curso que a gente vai começar a gravar semana que vem. Todo direcionado ali para o MESP, diretão ao ponto. Nosso curso completo tem já de São Paulo. Ah, eu já sou aluno. Vou ter acesso ao curso intensivo? Sim. Se eu comprar agora, vou ter acesso ao curso intensivo? Se eu comprar mais à frente, eu não sei. O curso intensivo, porque a gente não vai aqui. Quem chega primeiro vai pegar água mais limpa, né? Ah, tá bom, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custa em 20 mil. Se você somar todos esses valores aqui, tudo bem. Se eu investirei em 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil. Beleza? Seria em 20 mil, 20 mil e 20 mil. Mas, se eu não te dar um descontão, isso daí, pô, teu salário aí já paga e dá lucro. Mas, se você comprar hoje, seu investimento vai ser apenas 12 vezes de 40,98, o cartão de crédito. 40,98, o cartão de crédito. Beleza? Se você comprar à vista, tem mais desconto. À vista, 397, esse é o curso. 397. É a vista que você paga no cartão, crédito, no Pix e no boleto. Faz boleto parcelado? Não, não fazer um boleto parcelado. Boleto é uma vez, 397. O link está aqui na descrição. Se você não quer mais ficar reprovado na matemática, no nosso nome, entra aí e mete branco. Beleza? Qual a garantia que eu tenho? Você tem sete dias. Você compra. Se você achar que não é para você, dentro desse prazo, a gente devolve totalmente o seu custo. Essa é a garantia que você tem. Ah, mas como é que eu sei que eu vou aprender? Cara, é 50-50. O nosso melhor já está todo lá. Nós vamos fazer um curso intensivo. Olha o que tem no curso, além de tudo isso. Tem. Corra a estatística das últimas provas do que mais caiu, para saber o que te dá na reta final. Nós vamos gravar um curso intensivo em Jota São Paulo. Intensivo mesmo, ali ó. Um papo, um papo, um diretão. Questãozinha, vou Nesco para quebrar. Atualizar ainda mais o curso de exercícios do Nesco. Assim, cara, tudo que a gente pode fazer, a gente vai fazer. Para você ser aprovado e vir depois com o papo aí. Tem que ter a escola, 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 tem que ter a escola. Então, é isso, cara. É isso. Eu vejo vocês. Eu vejo vocês lá dentro das aulas do curso. É isso.